Os dias passam e este amor ficar maior Sua presença faz de mim meu melhor Oh meu querido, como negar Que o seu carinho foi capaz de me mudar Por muito tempo fiz do amor o meu temor Pois sem você a minha chama se apagou Porque era frio, você queimou Em meu vazio, você se enganchou E em cada sonho meu, o seu olhar apareceu Oh meu querido, o tempo amou E ainda sinto em meus braços o seu calor E cada sonho meu, amanheceu com solidão Quem criou a distância, não tinha coração Quem criou a distância, não tinha coração Quem criou a distância, não tinha coração Legenda Adriana Zanotto